Vamos então aqui para o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, Psicografia do Chico, Autoria Espiritual de André Luiz. Nós vamos estudar hoje o capítulo número 16, Exemplo Cristão. Fazendo uma breve recapitulação, nós temos no capítulo 12, Excursão de Adestramento, André Luiz e o grupo fizeram então visitas aos cinco encarnados que receberiam assistência para a desencarnação. Conheciam um pouco da história de cada um, viu ali aqueles que estavam conscientes da condição de espíritos e também da realidade do mundo espiritual. Aqueles que professavam outras crenças e embora fossem merecedores de assistência, não tinham o entendimento que a doutrina espírita proporciona para nós, então alguns apresentariam mais dificuldades, outros menos dificuldades. E nós tivemos ali então, André Luiz ele trouxe para nós no capítulo 13, Companheiro Libertado, Dimas, que era espírita, mas embora sendo espírita, ele trazia ali também algumas dificuldades que acabaram fazendo com que fosse necessária uma atenção maior para ajudá-lo na sua desencarnação. Nesse capítulo 13, André Luiz descreveu para nós aqui, passo a passo do trabalho, feito com os passes, observando também ali a presença da família, de amigos, durante aqueles momentos finais, depois aqui no capítulo 14, prestando assistência, André Luiz então descreve todo o trabalho final, já pós-desencarnação, aliás, pós-morte do corpo físico, o processo de desencarnação. Então ele foi falando sobre as dificuldades fluídicas, psíquicas, de encarnados e desencarnados, então nós acompanhamos os detalhes desse processo e vimos ali como isso é complicado. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Depois no capítulo número 15, aprendendo sempre, né, então nós vimos aqui depois desse velório, houve então aqui o acompanhamento do sepultamento de Dimas. E aí então nós vimos tudo aquilo que acontecia no cemitério, os encarnados e desencarnados, que estavam lá, os desencarnados em especial, aqueles que estavam ali presos ainda naquela condição de perturbação, de sofrimento, outros que estavam trabalhando, prestando assistência para aqueles espíritos que lá chegavam, né. E agora então no capítulo 16 nós vamos para o exemplo cristão, é o novo tema de hoje. Muito bem então, aqui nesse nosso capítulo 16, então, exemplo cristão, é o nosso estudo de hoje. Então André Luiz, após, né, todas as observações que aconteceu naquele momento do sepultamento, a parte final aqui foi uma parte curiosa, interessante, quando André Luiz então, percebendo que Dimas, após o desligamento, o último contato, né, que ele tinha com o corpo físico, aquele cordão então foi rompido, ele começou então, de uma forma mais acelerada, a recobrar a consciência e começar a ter uma ideia, né, mais clara, mais lúcida, daquilo que ele vivia, já na condição de desencarnado ali junto, né, sua mãe se encontrava junto. André Luiz então, ali, aproveitou e começou a fazer ali uma pequena entrevista com ele, a respeito, né, das condições em que ele se encontrava, das suas percepções, fome, frio, se sentia dor, alguma coisa assim, né, alguns fenômenos que poderiam ali se destacar. Então, aí o Dimas foi respondendo, e aqui no final, foi curioso, né, porque quando ele ia continuar o curioso inquérito, Jerônimo Sorridente desarmou-me a pesquisa asseverando. Você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos, ante meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta, né, lembrando que eles iam, então, para a casa transitória de Fabiano, que lá seria ali o posto de socorro para esses recém-desencarnados. Próximo capítulo, então. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós ambos acompanharíamos Fábio em processo desencarnacionista. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, se não também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores da nossa tarefa. Lembrando que Fábio é um daqueles cinco desencarnados, ele, então, sendo espírita, preparou toda a situação, todo o ambiente, todas as circunstâncias envolvendo a sua desencarnação. E, portanto, como foi lembrado por Jerônimo, lá naquela visita, naquela excursão instrutiva, ele comentou que Fábio, ele praticamente não precisaria de assistência, que se daria de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Falava Jerônimo com sólida razão, porque, em verdade, mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inespremível angústia. Às vezes, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemir doidamente, chamando a esposa e os filhos inquieto. Em tais momentos, tornava-os aos sintomas da moléstia, que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houver enlouquecido repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas foram instrumento dedicado do espiritismo evangélico. Consagrar a existência, as benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão sabia, na esfera carnal, que seria submetido às lições da morte, e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já deles separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Valime, de momento adequado, expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. sem qualquer nota admirativa? Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo o mundo. Todo o mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo, por isso mesmo, socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Qual ocorre a maioria dos homens? Prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar. Mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Bom dia, André. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desatego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado o servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, e em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluiu mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obsequio é um ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessado o curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta de modo a desobrigar-nos da influência. Então, aqui, o ponto interessante da nossa observação é exatamente a grande dificuldade que Dimas enfrentava, não apenas para aceitar a própria separação da família, já que ele se encontrava desencarnado, mas também para se equilibrar diante das vibrações que a família enviava para ele. Aquele pensamento de dor, de sofrimento, de desequilíbrio. E ele, então, tendo esse natural apego com a família, é uma conexão pronta para transmitir todos os tipos de pensamentos e todos os tipos de sentimentos. Então, ele naturalmente já tinha o seu próprio desequilíbrio, que acabava depois sendo potencializado por aquilo que ele absorvia da família. Bom dia, Diva. André colocou, é a segunda vez que ele comenta sobre isso, a importância de passarmos... Só um instantinho... a importância de passarmos esses esclarecimentos aos nossos familiares. Só que é muito difícil, porque muitos não aceitam ou não entendem o que explicamos. Faz parte do aprendizado, André, não tem como fugir dessa realidade. Então, a doutrina espírita vai educando primeiro individualmente, depois, dentro daquele círculo menor, o círculo mais íntimo, educando coletivamente, depois ele vai, então, fazendo com que toda a nossa sociedade planetária também vá se educando a respeito dessa realidade. Então, o que cabe a nós é através da vivência, do exemplo, do esclarecimento, tentar minimizar tanto quanto possível os efeitos dessa perda, que vai continuar sendo dolorosa. Porque aquela ideia de que espírita não sofre quando tem uma desencarnação é uma doce ilusão. Eu não falo de sentir a falta, eu falo de sofrimento propriamente dito. Então, a gente vai ter que minimizar tanto quanto possível enquanto a gente vai se educando durante aqui a nossa jornada. Então, André Luiz e Jerônimo foram, então, junto a Fábio, que é o nosso outro companheiro. Acercamos-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se de todo o espaço, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. nas adjacências, erguiam-se alguns bangalus novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que era um objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Entramos. Três amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então, nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. fora-se catado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e dois filhinhos amparados na fé viva e, embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades a seu alcance, Fábio conseguia iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitindo a palestra, arrisquei uma pergunta Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo com gentileza, estamos de posse das instruções, nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado, ele aproveitou todos os recursos que se lhe ofereciam, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor a causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Então, antes de acompanharmos aqui as considerações, André Luiz, então, lamentou o fato de alguém tão interessado no serviço do bem aqui como encarnado, ter vindo num corpo doente. Então, quer dizer, ele não considerou as necessidades do espírito naquele momento. Ele só lamentou, uma pena que ele tenha vindo com o corpo desse jeito, sendo que ele poderia fazer tantas coisas. E se nós fizéssemos um retrospecto, nós veríamos ali que muitas vezes o espírito vai se transformando espiritualmente, mas ainda traz tendências necessárias para poder se saudar e depois seguir livre das suas imperfeições. Diz então aqui que o pai de Fábio este é de fato argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança, desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos foi atacado de pneumonia dupla que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu-o ao serviço pela exigência interiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendiu, namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam o esforço ingente. E meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade à tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao pano espiritual? Indaguei. Ou seja, se o pai teve algum conhecimento do porquê do filho nascer daquela forma. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome, noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e, por mais de uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e se uso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, comumente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-se na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornava o ambiente, meu orientador esclareceu. Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite afastalou-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamos-nos e penetramos ao quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando o indefinível mal-estar. Junto dele a esposa velava atenta. Através da janela aberta o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para acompanhar e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, sermeia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. com muita satisfação aqui é seu assistente com muita satisfação aqui é seu assistente colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passos longitudinais no enfermo observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido agonizando quase informou o meu dirigente e fazemos o possível para beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Efetivamente atendendo a influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente Fábio dirigiu sua esposa expressando o desejo de leve banho morno no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministravam a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora que por sua vez auxiliou o marido a banhar-se como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizer acompanhar de salutaríssimos os efeitos surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho o enfermo voltou ao leito em pijama de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levada a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira que se havia ausentado voltou depressa falando particularmente a Jerônimo a quem informou Tudo pronto conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível a nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa ponderando Creio não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes a abnegada senhora trouxe ambas as crianças que se sentavam sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a senhora se acomodava ao lado dos pequenos o enfermo auxiliado pelo pai abriu o novo testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15 Semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual há corpo animal e há corpo espiritual. fez-se curso silêncio que o doente interrompeu iniciando a prece comovido. Rogo a Deus nosso eterno pai que inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência por intermédio de seus abençoados mensageiros me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física enquanto os dias e as noites correm serenos supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos mas ao chegar à enfermidade verificamos que a saúde é tesouro de Deus que Deus nos empresta confiante. Sorriu calmo e confortado até ali via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras expressava-se em voz correntia ruas sem calor entusiástico dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo o genitor descansou à destra em sua fronte mantendo-lhe mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil desde a massa encefálica até o coração inflamando as células nervosas então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio pouco a pouco adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir de novo com diferente inflexão. Dirigindo-se à esposa e aos filhinhos o olhar terno agora otimista e percursiente passou a dizer inspirado Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham as orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais há também corpos espirituais e não ignoramos que meu corpo animal em breve tempo será restituído à terra acolhedora uma incomum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês nesse corpo. nos momentos em que o sono me abençoa sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício de nossa tranquilidade nesses minutos de separação. em verdade não lhes deixo dinheiro mas conforta minha certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime ponto indelével de referência à felicidade morredora. Fitou particularmente a esposa tomado de maior emoção e prosseguiu Você, Mercedes não tema os obstáculos da sombra o trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito seja onde for saudade de sua convivência de sua afetuosa dedicação isto porém não constituirá o gema pesada porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante De certo necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe Entretanto Mercedes Releve-me a franqueza nesse instante expressivo de experiência atual Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos co-sanguíneos que já não possuímos neste mundo quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem porque seria exercer cruel obsessão eu acho aqui está meio mal escrito a pretexto do amor Além disso nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado Transcorridos alguns segundos de breve pausa continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel Por isso Mercedes embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão Se isso acontecer querida não recuse Felizmente para nós cultivamos a ligação imperecível da alma sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação neste mundo É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra e se me for possível cooperarei para que não fique sozinha Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática Dona Mercedes enxugando os olhos lacrimosos esboçou o gesto de quem ia protestar Todavia adiantou-se-lhe o doente acrescentando Já sei o que dirá Nunca duvidei da sua virtude incorruptível de seu desvelado amor Nem estou a interessar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou Reconheça porém que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana mantendo-se a cavaleiro das exigências cavaleiro das exigências naturais da vida existência terrestre certamente Jesus compensará seu esforço com láurea dos bem-aventurados Todavia não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo nossos corações mercedes são como as aves alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia outros contudo guardam ainda a fragilidade do beija-flor sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia não tenha medo criaturas perversas não abedrontam almas prudentes concedermos o senhor bastante luz espiritual para discernir você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes porque o evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido portanto a observação e o juízo o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais e creia que farei tudo em espírito para auxiliá-la nesse sentido sorriu com esforço enquanto a esposa chorava discreta após longo interregno frisou se eu puder trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças você estará sempre mais vive em meu coração amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora então aqui depois ele vai se dirigir aos filhos então esse tipo de conversa com tanta lucidez muitas vezes para nós parece assim algo além da realidade porque é algo que nós não vivemos aqui de ver por exemplo um companheiro se preparando para a desencarnação e ele preparando a família nos aspectos que eram possíveis nesse caso no aspecto de espiritualidade de evangelização e também agora na parte afetiva dele preparar a esposa para o novo casamento porque o contrário que nós vemos aqui é ainda aquele apego o marido ou a esposa já tendo essa consciência da desencarnação ele não pensa como foi o caso de Dimas por exemplo que nós vimos que era ali o espírita que tinha aquela consciência ele tinha um apego muito forte com a família nós não vimos nele por exemplo dizer a esposa olha se você encontrar um companheiro que possa te ajudar na caminhada aproveite a oportunidade e tudo mais pelo contrário a esposa sofrendo demais pela partida dele e ele sofrendo por deixar a esposa e nós vimos inclusive na própria história de André Luiz quando então ele desencarnou ele ainda tinha aquele apego da minha família da minha casa da minha esposa ou naquela época não era nem a minha esposa era a minha mulher como se dizia com aquela ideia de posse então era tudo meu e ele então ali sendo o progenitor sendo ali o homem da casa quando ele desencarnou então ele achou que voltaria para lá e encontraria tudo da forma como ele deixou e todos lamentando a sua partida eis a grande surpresa que ele teve que nós lembramos quando ele chegou e encontrou a esposa casada com outro homem e isso fez com que ele alcançasse fosse tomado por um desequilíbrio muito grande então de um modo geral nós encontramos exatamente essa realidade aqui no nosso meio pois é Bras então a grande maioria sofre por isso ainda porque nós vivemos ainda nessa relação do apego aquele mesmo ciúme que ainda acaba minando muitas relações e ele acaba se prolongando também no mundo espiritual então nós vemos muitos companheiros e companheiras que desencarnados procuram fazer tudo para sabotar a vida dos companheiros que ficaram nas iniciativas de começarem uma nova relação então aquele sofrimento todo aquela dificuldade toda que todos vão enfrentando então esses companheiros em vez de se libertarem dessas posses ou dessas ideias de posse e começarem então a trilhar uma nova caminhada no mundo espiritual começar a se desenvolver a se adaptar aprender a auxiliar fazem o contrário eles interrompem a oportunidade de crescimento no mundo espiritual e se dedicam muitas vezes a essa vamos dizer assim a essa condição de vigilância do lar não para ajudar a família a se desenvolver mas para guardar as coisas do jeito que ele quer ou do jeito que ela quer então infelizmente nós encontramos esse tipo de realidade na esmagadora maioria das relações que nós temos hoje ou nós encontramos também a própria indiferença uma parte do casal um dos membros do casal desencarna desencarna com aquela ideia ainda bem que isso acabou e o outro pensa ainda bem que ele se foi e aí então cada um segue a sua vida e aquela ideia de aproveitar a relação do casamento para estreitar os laços não necessariamente de afetividade porque a gente lembra que muitas relações são construídas baseadas em resgates muito dolorosos mas pelo menos estreitar a amizade a cooperação de se verem como espíritos que conseguiram superar as dificuldades do passado então nós vemos ainda para quase que uma uma perpetuação dessa situação não eram bons amigos aqui no mundo físico chegam no mundo espiritual continuam não sendo bons amigos ou um vai e fica depois perturbando a vida do outro então esse exemplo que Fábio traz para nós essa consciência de preparar a família de estar preparado de preparar também a própria companheira para seguir a sua jornada é algo assim que para nós parece bastante fantasioso mas é um exemplo que nós não apenas o modelo a ser seguido mas principalmente porque a nossa razão nos leva a esse entendimento a essa aceitação de perceber que de fato nós não somos possuidores uns dos outros que o outro não nos deve uma não é fidelidade mas ele não nos deve uma dependência nós somos espíritos livres e a vivência seguindo partilhando o mesmo caminho é uma opção que nós temos não é aquela obrigação isso dentro do campo afetivo nós colocamos uma obrigação quando nós tratamos obrigação entre aspas quando nós tratamos das necessidades expiatórias de cada um das provatórias também mas de um modo geral na relação afetiva são opções nós optamos em dividir a nossa vida nós optamos em seguir por esse caminho e aí então os dois trabalham conjuntamente para que seja uma relação feliz uma relação saudável entre todos mas é algo que nós não vemos hoje infelizmente o Brás lembrou aqui um irmão de criação que eu tinha um minuto antes do seu desencarno e me doou o seu cavalo foi quase um testamento e não é assim que acontece geralmente né Brás isso é meu isso me pertence eu vou levar isso comigo para sempre bom dia Regina bom dia Linux continuando vamos lá agora dirigindo-se aos filhos essa também é uma parte muito difícil eu me recordo até de um artigo que certa vez nós publicamos lá na nossa fanpage do espiritismo.net que era como falar de morte para os filhos e aí então nós tínhamos ali a opinião de psicólogos que especialistas em panatologia que é aquela especialidade que lida com o luto que lida com a morte né então essa preparação é um trabalho muito difícil de realizar com crianças com jovens né aqui nesse caso então pelo fato deles terem essa compreensão da realidade espiritual aqui agora Fábio vai poder falar com os filhos agora com mais clareza até porque como nós vimos aqui conversando com a esposa ele já percebia que eram ali os seus momentos finais aqui no mundo físico em seguida após fitar demoradamente os filhinhos aduziu a palavra apostólica no evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável em breve tempo reunir-me-ei aos nossos na vida maior perderei-me o corpo animal mas conquistarei a ressurreição do corpo espiritual a fim de esperá-los alegremente verificava-se que o enfermo despendera muito esforço fatigara-se o genitor retirou a destra da fonte de Fábio desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes recostou-se nos volumosos travesseiros algo abatido Dona Mercedes compôs a fisionomia afastando os vestígios das lágrimas e falou para o filhinho mais velho você Carlindo fará prece final Fábio mostrou satisfação no semblante enquanto o rapazinho se erguia obediente a recomendação ouvida com naturalidade recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos poderoso pai dos céus abençoa-nos concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei trazida ao mundo com o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo faze-nos melhores no dia de hoje para que possamos encontrar-te amanhã se permitires ó meu Deus nós te pedimos a saúde do papai de acordo com a tua soberana vontade assim seja terminada a rogativa e quando os pequenos beijavam a sua mãe antes do sono tranquilo o enfermo pediu a esposa com humildade Mercedes se você concorda senti-meia feliz por beijar hoje os meninos a senhora aqui é seu como vida traga-me um lenço novo solicitou o esposo internecido a dona da casa em poucos instantes apresentava-lhe algo alvo fragmento de linho alvo fragmento de linho emocionado vi que o pai cristão aplicou o nevado pano a cabeceira das crianças e beijou o filhinho ao invés de os culalhos os cabelos contudo havia tanta alma tanto fervor afetivo naquele gesto que reparei o jato de luz que lhe saia da boca atingindo a mente dos pequeninos o beijo saturava-se de magnetismo santificante Jerônimo comovido de maneira especial dirigiu-lhe a mim a voz sussurrante outros verão micróbios nós veremos amor aqui esse gesto importante a gente lembrar é porque Fábio estava desencarnando por causa de tuberculose então naquela noite em especial ele pediu a esposa para beijar os filhos algo que não acontecia exatamente por causa do problema de saúde que ele tinha e aí então para poder beijar o filho os filhos ele colocou aquela pequena toalha na cabeça das crianças para que não houvesse uma transmissão dos bacilos que provocariam poderiam ser uma transmissão de doença então nesse momento exatamente o que a gente acaba percebendo nessa passagem aqui que André Luiz relata para nós de observar que ao invés de sair ali as bactérias que alguns veriam eles viram então luzes eles viram ali amor sendo exalado e isso faz com que nós tenhamos uma visão mais ampla exatamente daquilo que nós encontramos hoje aqui no mundo físico muitos indivíduos vivendo doenças graves em processo de desencarnação e a grande preocupação que nós temos é observar exatamente ali o corpo como sendo uma realidade sem observar a realidade do espírito muitas vezes um corpo muito doente mostra ali um espírito já em vias de libertação numa condição muito positiva numa condição muito saudável para o espírito e isso em alguns casos mas infelizmente geralmente nós vemos o reflexo sobre o espírito daquilo que acontece no corpo físico então ali espírito e corpo acabam sendo praticamente a mesma coisa por isso no mundo espiritual muitos espíritos após a desencarnação continuam sofrendo todos os reflexos da doença durante aquele período inicial de perturbação até que ele vai retomando então o equilíbrio mental o equilíbrio psíquico para poder romper então essa conexão de corpo com espírito então nós que temos essa oportunidade de receber essa instrução a respeito da nossa imortalidade da função do nosso corpo físico aqui no nosso mundo nós vivemos no corpo físico nós vivemos no mundo físico mas nós não deixamos de ser espíritos que somos então nós utilizamos o corpo físico nós não somos o corpo físico o fato de nós acreditarmos que essa é a a única realidade que existe que nós somos aquilo que nós vestimos no momento em que a roupa começa a rasgar o espírito se rasga junto e aí então é importante a gente ter sempre esse entendimento então o que nós vemos aqui era um corpo doente um homem muito doente mas um espírito muito virtuoso e no campo sutil das energias nós vemos ali energias muito diferentes daquelas que é que envolvem o corpo físico energias bastante nocivas pelo fato do corpo estar ali naquele processo final de vitalidade um pouco mais acima também que nós vimos aqui só a título de curiosidade que muitas vezes nós lemos textos aqui trazidos por André Luiz num vocabulário muito sofisticado muito rebuscado numa construção gramatical muito rica e uma criança falando desse jeito ou uma pessoa muito simples falando desse jeito então muitas vezes as pessoas que leem livros de André Luiz ou de Manuel Filomeno de Miranda ou de Joana de Ângeles muita gente acaba desanimando dizendo assim ah, mas isso aqui é só uma fantasia as pessoas não falam assim as pessoas não se expressam dessa forma então só fazendo esse paralelo é importante que André Luiz ele está praticamente trazendo para nós aqui muitas vezes uma transcrição daquilo que ele ouviu ou seja colocando no papel o texto da forma como ele ouviu ou ele traz aqui para nós uma interpretação daquilo que aconteceu então muitas vezes uma prece muito simples uma passagem que é explicada para nós na verdade são relatos do nosso intérprete então por isso o que vale para nós é sempre captar a essência desse ensinamento e continua aqui para nós então logo após a pequena família recolheu-se o enfermo sentia-se singularmente melhorado bem disposto em nosso grupo havia geral contentamento as crianças dormiram sem demora e foram por aristeu conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria de modo a se entreterem descuidadas então é interessante que nesse momento olha que bacana isso né nesse momento em que se inicia um processo de desencarnação nós vemos que pelo fato do indivíduo que vai desencarnar nesse caso aqui nós temos o Fábio e também a família desse desencarnado que viveu conforme aquele padrão moral estabelecido por esse desencarnante todos então são merecedores de assistência então enquanto um grupo trabalha com aquele espírito que vai desencarnar outro grupo trabalha cuidando da família que nós vimos aqui as crianças então foram conduzidas pela emancipação pelo desdobramento a uma paisagem de alegria para poderem prepará-las para esse momento de dificuldade diferentemente do que nós vimos acontecendo com Dimas que enquanto ele desencarnava a esposa se encontrava em pleno desequilíbrio e houve a necessidade de aplicar passes muito intensos para que a esposa adormecesse para não atrapalhar a desencarnação então como foi colocado até no capítulo anterior lá no final que eu li para vocês que Jerônimo disse para André Luiz que não adianta ele querer entrevistar Dimas naquele caso de perguntar o que ele sentia quais eram as impressões finais após a desencarnação porque aquilo não representaria a universalidade das desencarnações cada desencarnação tem ali detalhes muito particulares de acordo com as condições do espírito de acordo com seus valores de acordo com suas crenças de acordo com a sua história então aqui nós temos duas desencarnações uma extremamente fácil pelo fato da família e do desencarnante estar ali estarem ali todos preparados e o outro com uma certa dificuldade porque tanto o desencarnante apesar do conhecimento espírita e da esposa também apesar do conhecimento espírita estarem ali completamente ainda apegados a essa relação a Andrea colocou a respeito da redação que nós vimos aqui temos que ler condicionar ao lado além de entendermos o que estamos lendo aumentamos nosso vocabulário os livros de Manuel Filomeno de Miranda quando eu comecei a fazer estudos dele quando eu comecei a ler havia de fato a necessidade de condicionar ao lado porque eram palavras que eu não conhecia nós lembramos que nós falamos aqui de autores que traziam para nós livros na década de 1940 Emmanuel eu acho até um pouco mais fácil Joana também porque Joana ela traz ideias complexas mas com palavras que são acessíveis no caso de Manuel Filomeno de Miranda são palavras desconhecidas mesmo eu lia o que significa essa palavra tinha que ir ao dicionário olhar o significado para depois interpretar a frase é uma leitura difícil a dele o conteúdo é ótimo mas o vocabulário é aquele vocabulário um pouco mais antigo fora do nosso presente então acaba sendo difícil mas André Luiz também tem uma outra expressão ali mas as construções pelo fato de serem muito bem elaboradas a gente tem que ler com atenção o Bras lembrou acho a linguagem de André Luiz clara para qualquer nível também acho o Bras a construção dele que as vezes fica um pouco um pouco assim é uma construção rica mas não é ininteligível acho que é por isso que muitos desistem ou não gostam de ler esses livros pois é não sabem que perdem e como dizem os espíritos eles não podem baixar o nível o nível cultural para que as pessoas acessem nós temos que nos elevar porque do contrário quando a gente diminui o nível cultural nós também diminuímos a qualidade do aprendizado os ensinamentos que são passados acabam perdendo ali a profundidade porque você baixa a qualidade e tem que tornar as ideias superficiais então cabe a nós aquele esforço contínuo de auto aprimoramento Eurípides também é bom de Eurípides eu não lembro de ter ido nada sobre ele ou Angelina eu não me lembro mas e diz aqui para nós então vamos lá então mais uma vez as crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria de modo a se entreterem descuidadas a sós com o doente e a esposa que tentavam conciliar o sono insetamos o serviço de libertação enquanto Silveira amparava o filho com o inexedível carinho Jerônimo aplicou ao enfermo passos anestesiantes Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso em seguida o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso o paciente tossiu e num átimo o sangue feriu-lhe fluiu-lhe a boca aos borbotões Dona Mercedes levantou-se assustada mas o esposo falando dificilmente tranquilizou-a pode chamar o médico entretanto Mercedes não se preocupe é justamente o fim olha que dificuldade lidar com uma situação como essa o homem desencarnando com a maior tranquilidade dizendo assim calma querido eu estou morrendo está tudo bem para nós isso foge completamente ao nosso comportamento normal as nossas reações normais enquanto enquanto prosseguia Jerônimo enquanto prosseguia Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho que saiu prestativo em busca de clínico especializado o médico não tardou trazido celeremente por automóvel mas em balde aplicavam as soluções de adrenalina a sangria no braço o sinapismo dos pés e as ventosas secas no peito o sangue engolfado as rufas rubras fluia sempre sempre o que nós vimos aqui eram técnicas médicas práticas médicas daquele período então nós vimos aqui que adrenalina sangria no braço sinapismos nos pés não sei o que são sinapismos ventosas secas no peito as ventosas que criam aquela sucção mas essas são as práticas da época reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em dimas mas com espantosa facilidade depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar o coração e o cérebro desatado no vital Fábio fora completamente afastado do corpo físico por fim brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz amparado pelo genitor o recém-liberto descansava sonolento sem consciência exata da situação supus que o caso de dimas se repetia ali minudência por minudência porém uma hora depois da desencarnação Jerônimo cortou o apêndice luminoso ali então sinapismo cataplasma feito a base de mostarda então cataplasma aquelas compressas então olha só que interessante uma hora depois da desencarnação Jerônimo cortou o apêndice luminoso então a única última conexão que ligava Fábio ao corpo físico foi cortada uma hora após o início do processo enquanto dimas como nós lembramos ele começou num dia e somente no dia seguinte as vésperas da desencarnação as vésperas do sepultamento foi que foi rompido então aquele cordão um demorou 24 horas o outro demorou apenas uma hora essa foi a grande surpresa que André Luiz acabou encontrando pois é Bras o cordão umbilical inverso está completamente livre declarou meu orientador satisfeito o pai internecido depositou sob a fronte do filho desencarnado em brando sono um beijo repassado de amor e entregou a Jerônimo asseverando não desejo que ele me reconheça de pronto não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado encontrá-lo-ei mais tarde quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas pode conduzi-lo sem perda de tempo incumbir-me-ei de velar pelo cadáver inutilizando dos derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa nós vimos a mesma coisa acontecendo com Dimas pelo fato de ambos serem merecedores Dimas e Fábio os trabalhadores então fizeram aquele passe aquele trabalho de dissipação daquela carga magnética ou daqueles fluidos na verdade que continuavam ainda ligados no corpo aquele fluido residual após a desencarnação e muitos espíritos então vinham absorver esses fluidos para saciarem aquela fome de vida material então no caso de André no caso de Dimas e no caso de Fábio ambos foram então assessorados porque isso a gente lembra sempre que esse tipo de prática só para a gente criar aqui uma situação um espírito ainda muito ligado ao corpo físico não é fácil não na verdade o espírito ligado ao corpo físico ele então começa a desencarnação dele mas mantém aquele fio mas o corpo praticamente morto ou o corpo já morto mas existe ainda aquele fluido residual esses espíritos que nós podemos considerar como vampiros começam então a absorver esses fluidos e isso traz uma repercussão muito negativa sobre o espírito então tem ali aquele cuidado exatamente para não trazer essa perturbação para o desencarnante e aí nós chegamos até a comentar no nosso encontro anterior a respeito daquela passagem do missionário da luz lá do do matadouro onde os espíritos então ficavam ali absorvendo aqueles fluidos ainda impregnados nos cadáveres dos animais que eram abatidos então assim uma cena bastante impressionante para todos nós mas aqui a mesma coisa então então incumbir-me-ei de velar pelo cadáver inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa o assistente agradeceu emocionado e partimos conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado aqui André Luiz não fala se ele foi de maca se ele foi carregado mas geralmente é em maca que esses espíritos então são transportados enquanto enquanto nesse caso nesse caso Fábio Fábio de desencarnar e já adormeceu então ele foi conduzido ao ao posto de atendimento dele lá na casa transitória adormecido e depois então com o tempo ele vai despertando nós já vimos casos em que espíritos como foi o caso de Dimas ele ficou o tempo todo consciente e ficando consciente era aquela agitação toda aquela aquela perturbação daquilo que ele sentia daquilo que ele recebia da esposa e do ambiente também onde ele se encontrava nós vimos de irmão Jacó a mesma coisa também estava estava consciente daquela realidade nós lembramos se não me engano o Camilo lá na memória de um suicida ele acordou naquele lugar em que ele foi tateando e ele se sentiu ali como se fossem sepulturas onde ele se encontrava então nós vimos assim cada espírito tem ali uma história e o mais adequado aqui para a grande maioria nós vimos que é exatamente ele estar adormecido porque estando adormecido ele não cria dificuldades e não sofre também as perturbações do ambiente vindo a despertar depois se o espírito fica desperto naquele momento da desencarnação é porque tem ali aprendizados a acolher que é a parte mais complicada o Brás lembrou que acho que foi Luiz Sérgio que após o desencarne por acidente automobilístico ficou pulando perto do seu corpo com medo de carro atropelar ele Brás não lembro também se foi Luiz Sérgio mas eu lembro de alguma coisa assim que inclusive viu ali espíritos que estavam correndo próximo ao corpo físico dele para absorver os fluidos que tinha eu não lembro se era Luiz Sérgio mas eu cheguei também a ler um relato de desencarnação que enquanto o espírito olhava ali toda a tragédia do acidente ele via entidades correndo próximo ao corpo dele para poder absorver esses fluidos então sendo assim bastante chocante para nós mas enfim meus amigos encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje vemos aqui agora essa desencarnação enquanto para Dimas nós tivemos dois capítulos inteiros para falar sobre os detalhes dele no caso aqui para nós de Fábio o capítulo foi praticamente tomado pela conversa que ele teve com a esposa e rapidamente as coisas aconteceram no caso de Dimas nós vimos ali dois capítulos inteiros relatando cada detalhe do processo aqui André Luiz teve que completar esse capítulo para ter ali a quantidade de páginas necessárias com a conversa entre o casal aquela conversa tranquila aquela conversa serena então isso mostra para nós a diferença de um espírito para outro pelo próprio relato que André Luiz traz para nós o próximo capítulo então capítulo 17 rogativa singular é o nosso próximo estudo e aqui nós teremos André Luiz falando sobre deixa eu ver aqui um pouquinho falando aqui vai continuar um pouco da história do Fábio ainda agora do mundo espiritual e tudo mais e aquilo que acontecia deixa eu ver aqui aqui vai começar agora a falar sobre os tratamentos lá na casa transitória mas enfim finalizamos por aqui então nosso estudo de hoje concluindo aqui então essa nossa lição falando sobre a desencarnação que nós podemos dizer a desencarnação do justo a desencarnação daquele espírito que como nós vimos o salto de uma encarnação para outra da transformação que o espírito vivenciou ele Fábio e o pai haviam sido fazendeiros em encarnação anterior e lidavam com escravos e Fábio lidava até com uma certa austeridade não era crueldade necessariamente mas uma austeridade e essa austeridade trouxe para ele ali a necessidade de se resgatar de se reabilitar moralmente perante aquilo que ele causou àqueles espíritos naqueles irmãos que que estavam naquela condição de escravidão e nessa encarnação seguinte apesar do sofrimento das dificuldades materiais que ele enfrentava sejam dificuldades financeiras sejam dificuldades físicas de saúde ele era um espírito bom então de uma encarnação para outra é irreconhecível podemos dizer assim que são duas situações irreconhecíveis dá a impressão de que nós estamos falando de duas personagens diferentes mas na verdade nós falamos do mesmo então basta o espírito mostrar vontade basta o espírito mostrar a determinação que ele consegue se desenvolver consegue se reajustar perante as leis divinas de uma encarnação para outra então cabe a nós agora temos essa reflexão também se as nossas dificuldades hoje que são apresentadas fazem parte do nosso passado do nosso passado